Para equipar os homens da Guarda Municipal, o município adquiriu cinco armas elétricas, não letais, que a partir de agora, o armamento fará parte das ações da Guarda Municipal aqui na cidade. A prefeitura, com recursos próprios, adquiriu cinco armas eletroincapacitantes, que é a chamada arma de choque, são armas que disparam dardos, que incapacitam a pessoa por cinco segundos. Então, isso vai dar uma qualidade maior para o serviço da Guarda. Nós temos hoje 20 agentes capacitados para utilizar esse armamento, e a gente está fechando uma parceria com a PRF para poder formar os outros 65 que faltam. Então, desde quando a gente assumiu a Guarda, a gente sempre tentou tornar a Guarda cada vez mais capacitada e técnica para exercitar o serviço com a melhor qualidade para a população. Então, com essas aquisições dessas armas de choque, o serviço vai ter maior qualidade, o agente vai ter mais segurança para trabalhar, desempenhar melhor a sua função. A Guarda já tem um planejamento e projeto em andamento para armar os homens com armas de fogo e de balas de borracha. Como explica o comandante da tropa? Essas armas que a gente adquiriu é um instrumento de menor potencial ofensivo, então é de não letal. A gente está fazendo toda a parte burocrática, não é um processo simples, é burocrático, demorado. Tem toda uma parte legal, a gente já está trabalhando essa parte para futuramente a Guarda estar trabalhando armada. 20 homens já estão preparados para utilizar as armas de choque. Um treinamento será feito com os demais GMs e assim toda a corporação estará capacitada para usar o armamento. A gente está finalizando a parte legal, a parte jurídica, a parte de liberação do Exército, da Polícia Federal, para a gente poder utilizar esse armamento. Então, logo que seja feita essa parte legal, jurídica, liberada, a gente já vai estar na rua atuando com essas armas. A aquisição foi uma grande conquista para a Guarda Municipal de Balsas, destacou o comandante da GM. É uma grande conquista, a prefeitura está investindo na Guarda e a gente fica grato e feliz por essa melhoria na qualidade de serviço da Guarda Municipal.